Olá pessoal, como vocês estão? Contem para mim. E aí, alegres, tristes, alvoroçados ou com muito sono e entediados. Vocês sabiam que grande parte desses sentimentos estão relacionados aos danadinhos dos hormônios? Não? Então vem comigo. Eu sou a professora Girlane Silva e hoje vocês vão entender como os hormônios mexem com a gente. Observem essa figura. Vocês já passaram por alguma dessas situações? Já se aventuraram numa montanha russa ou mesmo já levaram um baita susto? Contem para mim, como é que vocês se sentiram? O coração disparado, né? Aquele frio na boca do estômago e eu tenho certeza que muitos de vocês colocaram a culpa na adrenalina. Pois é, a adrenalina é um hormônio e as suas funções são coordenadas pelo sistema endócrino. E é dele que a gente vai começar falando. O sistema endócrino é constituído pelas diversas glândulas endócrinas que estão presentes no nosso corpo, sendo elas a hipófise localizada na cabeça, a tireoide e a paratireoide são duas glândulas distintas que se localizam no pescoço, a supra-renais ou adrenais e o pâncreas localizados na cavidade abdominal e na cavidade pélvica a gente vai ter as gônadas. Essas glândulas, elas secretam hormônios que vão atuar em diferentes órgãos do nosso corpo, garantindo que todos esses sistemas estejam em equilíbrio, garantindo o equilíbrio necessário para o funcionamento do nosso corpo. A hipófise, ela é considerada a glândula mestra, porque ela vai secretar hormônios que vai controlar a função das outras glândulas. E uma conexão importante que a gente tem é entre a hipófise e o hipotálamo. O hipotálamo pertence ao sistema nervoso, né? E essa conexão, ela permite uma integração entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Assim, quando ocorre um estímulo, o sistema nervoso capta esses estímulos que são externos e levam até o sistema endócrino que passa então a secretar hormônios que vão atuar de diferentes formas para que o corpo entre em equilíbrio. E a gente pode usar também o termo homeostase. E assim a gente tem funções que são vitais garantidas, como ciclos circadianos, a sede, o apetite, incluindo também as nossas emoções. A tireoide e a paratireoide tem a função de regular o metabolismo de todos os sistemas do nosso corpo, garantindo funções, por exemplo, como fluxo sanguíneo, batimento cardíaco. As supra-renais têm esse nome porque se localizam acima dos rins e vai estar atuando, dentre outras funções, no mecanismo de luta ou fuga, preparando o nosso corpo para enfrentar o perigo. O pâncreas atua no controle da glicemia e digestão, então é ele que vai controlar como o corpo vai se manifestar em situações, por exemplo, o estado alimentado e o jejum. E, como vocês podem ver, diferindo entre homem e mulher, a gente tem as gônadas. No homem são os testículos e na mulher os ovários. Em ambos os casos com função reprodutiva. Vocês estão vendo como os hormônios mexem com todo o nosso corpo? E, mas professora, aí vocês vão me perguntar, professora, é de comer? É de beber? Afinal, o que são os hormônios? Vem comigo que eu conto para vocês. Os hormônios são substâncias químicas produzidas pelas glândulas. Eles vão atuar como mensageiros químicos no nosso corpo. Deem uma olhada na figura. Mediante estímulo, eles são liberados na corrente sanguínea e atuam sobre células específicas, denominadas células-alvo. Isso só acontece porque a célula-alvo possui, em sua membrana, receptores que são específicos para esse hormônio. E, quando ele se liga a esse receptor, ele passa, então, a regular a atividade dessas células. Vocês querem um exemplo prático de como isso ocorre? Vamos voltar lá no exemplo da montanha russa e do susto. Quando o nosso corpo se depara com uma situação de perigo, vai ocorrer a ativação do hipotálamo. O hipotálamo vai estimular a hipófise que passa a produzir um hormônio que vai pela corrente sanguínea até as glândulas, a glândula suprarenal, as glândulas suprarenais, né? E conta toda essa fofoca para essas glândulas. E aí, sabendo de toda essa situação, essas glândulas passam, então, a liberar um hormônio, a adrenalina. E essa adrenalina é tipo assim, ah, então é assim, né? Então, deixa comigo. E aí, ela passa a atuar em diferentes órgãos, aumentando o batimento cardíaco, aumentando a liberação de energia para o nosso corpo e também poupando energias em processos necessários. Então, quando você sente aquele nó na boca do estômago, na verdade, é porque os processos digestivos ali estão diminuídos. Além disso, vai aumentar o fluxo sanguíneo e também vai aumentar a dilatação dos bronquilos. Gente, é que nem telefone sem fio. Só que aqui a situação, a informação, ela chega direitinho, tá? E aí, o que vai acontecer? O coração vai disparar, a pupila vai dilatar, né? Para que aumente a capacidade, a captação de luz. Você vai acelerar a respiração. Tudo isso para que o seu corpo esteja preparado para lutar ou fugir daquela situação. Gente, isso é muito legal, não é mesmo? Agora, me conte uma coisa, vocês não estão dormindo, não, né? Quem aí nunca já escutou os pais reclamarem de onde é que essa moçada tira tanto sono? Gente, sabe de onde vem tanto sono? De um hormônio, a melatonina. Vejam comigo. A melatonina é produzida pela glândula pineal e tem a função de regular os ciclos biológicos. Durante o dia, a sua liberação vai estar diminuída, mas quando ocorre a interrupção do estímulo luminoso, né? Quando a gente está no escuro, o sistema nervoso avisa para essa glândula, olha, já está de noite. E aí, ela aumenta a produção de melatonina, que vai agir em diferentes órgãos, né? Mudando o parâmetro desses órgãos para que eles passem a se comportar como tem que se comportar durante o nosso sono. Estimulando funções, por exemplo, como o crescimento. Gente, acontece que na adolescência a produção de melatonina, ela ocorre de uma forma tardia. Então, essa vontade de dormir, de apagar, ela também vem mais tarde. E aí, acaba que o adolescente dorme mais tarde e se ele tiver que acordar mais cedo, ele passa o dia se arrastando com sono porque ocorre um atraso por todo o dia. Vocês estão vendo que esse processo, ele depende da luminosidade. Então, uma dica aí para vocês regularizarem o sono é desligar a televisão, o celular, o computador para tentar dormir mais cedo, ok? Não, né? Não é um desafio fácil para vocês. Então, espera aí que eu vou colocar um desafio mais fácil do que esse. Separem aí três fotos. Uma foto de quando vocês eram bebês, uma foto de quando vocês tinham 5, 6 anos de idade e uma foto atual. Tem alguma diferença? Muitas, né? Vocês vêm crescendo bastante em comparação a quando vocês eram bebês. E isso tem uma culpa. Sabe de quem? De um hormônio, o do crescimento. Olhem só. O hormônio do crescimento é produzido pela glândula pituitária e age sobre músculo, tecido adiposo, ossos e fígado levando a um conjunto de ações que irão garantir o crescimento ósseo que o crescimento ósseo ocorra de uma forma positiva. Ele é secretado em grande quantidade durante a infância e adolescência e em menor quantidade na fase adulta. Disfunções na produção desse hormônio podem levar a retardo do crescimento, como o nanismo, ou uma alta regulação desse hormônio pode levar a um crescimento exacerbado, como o gigantismo. Vamos voltar lá naquela situação da montanha-russa? Professora, de novo? Sim, gente, de novo. Vocês, os sentimentos de vocês, às vezes, parecem que estão numa montanha-russa cheia de altos e baixos, às vezes muito tristes, outras muito desalegas. Gente, isso é mais comum do que a gente imagina. E posso contar um segredo? Tem o dedinho de hormônio aí também. Sabe quem são? Os hormônios da felicidade. Atualmente, muito se fala sobre os hormônios da felicidade, mas, na verdade, eles são conhecidos cientificamente como neurotransmissores, pois permitem uma conexão entre neurônio e a célula-alvo. Dentre eles, nós temos a adrenalina, que já conhecemos, noradrenalina, dopamina, ocitocina e serotonina. Observem na figura. O equilíbrio entre esses hormônios e a quantidade de uns em relação aos outros é que vai nos dar a sensação de maior felicidade, desânimo, agitação, ansiedade, enfim. A serotonina é o hormônio do amor, a dopamina são situações prazerosas e a ocitocina está ligada a vínculos emocionais. Gente, vocês sabiam que cultivar bons pensamentos, fazer exercícios físicos, ajudam a liberar esses hormônios? Que tal vocês tentarem? Muito bem. Antes de me despedir, a gente vai ver que vocês aprenderam que o sistema endócrino, ele controla funções muito importantes no nosso corpo e tudo isso porque suas glândulas secretam hormônios que são porretas, né? E aí, a gente vai ver se vocês estão acompanhando mesmo. Esse é o consultório da doutora Ana, que é uma endocrinologista, uma médica que cuida de assuntos do sistema endócrino. Mas quem vai avaliar os pacientes são vocês. Um paciente que possui pouco desenvolvimento de massa muscular e do alongamento dos ossos pode estar relacionado a uma carência de qual hormônio? Claro, o hormônio do crescimento. Muito bem, né? E aí é isso, gente. Com tudo o que vocês aprenderam hoje, que tal investir em atividades que vão trazer benefícios à saúde de vocês? Cantem, dancem, estudem e sejam sempre muito felizes. Eu já vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.